Olá pessoal, eu sou a professora Louise do curso de nutrição aqui da Tuiuti. Hoje eu vou ensinar para vocês dois sucos para dar energia para o carnaval e um suco para pós-carnaval, para recuperar um pouco esse fôlego para o dia a dia. Então, para um dos sucos para energia, a gente vai usar polpa de açaí, aproximadamente duas colheres ou 100 gramas, um copo de suco de uva integral, sem açúcar, e um suco de um limão e mel a gosto. Vamos bater o primeiro suco com a polpa de açaí, o suco de um limão e um copo de suco de uva integral. Esse suco já tem um adocicado natural do suco de uva integral. No entanto, para quem preferir um adocicado a mais, pode adicionar uma colher de sobremesa de mel. O outro suco para dar energia, nós vamos utilizar um quarto de abacate, um copo de água de coco, de preferência natural, e uma colher de sopa bem rasinha de cacau em pó 100%. Nós vamos utilizar, então, um quarto de abacate, uma colher de sopa rasa de cacau em pó 100%, um copo de água de coco, e para adoçar, uma colher de sobremesa de mel. O suco pós-carnaval, a gente vai usar um copo de água de coco, suco de um limão, uma folha pequena de couve, já lavada e higienizada, uma maçã com casca também lavada e higienizada, e um pedacinho de genjigre. Para adoçar, a gente também vai utilizar uma colher de sobremesa de mel. Este suco pode auxiliar nas funções digestivas do nosso organismo, por isso que ele é interessante tomar pós-carnaval. Para quem gosta da fibra, da couve, pode tomar ele, simplesmente bater e tomar. Para quem não gosta muito, a gente pode coar. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que estes sucos sozinhos não fazem milagre, que o ideal é que nós tenhamos uma alimentação adequada e uma hidratação adequada ao longo de todo o carnaval, com água, água de coco, evitando bebidas açucaradas. Aproveitem o carnaval!